Sintomas como um batimento cardíaco muito acelerado e irregular, fadiga, tonturas, uma respiração curta e ofegante, ou dor no peito, podem ser indicadores de fibrilhação auricular, o problema de ritmo cardíaco mais frequente e potencialmente fatal. A fibrilhação auricular é uma doença do sistema elétrico do coração em que o ritmo se torna irregular e frequentemente acelerado. Existem muitas causas diferentes que podem levar a fibrilhação auricular, mas a hipertensão arterial, as doenças do músculo cardíaco e as doenças das válvulas cardíacas são algumas das mais frequentes. A fibrilhação auricular não tratada pode levar a complicações graves, das quais se destacam o acidente vascular cerebral e a insuficiência cardíaca. A fibrilhação auricular não pode ficar sem tratamento. O ritmo cardíaco deve ser controlado ou idealmente normalizado com recursos a medicamentos e, em alguns casos, a uma cardioversão elétrica, choque elétrico para restabelecer o ritmo cardíaco normal. Na maioria dos casos, a fibrilhação auricular requer um acompanhamento regular e medicação crónica com anticoagulantes. A principal complicação da fibrilhação auricular é a formação de coágulos no interior do coração, que podem levar a um acidente vascular cerebral. Os medicamentos anticoagulantes previnem a formação dos coágulos e reduzem o risco de AVC. O seu médico irá selecionar o medicamento mais adequado para si e indicará durante quanto tempo deve tomá-lo, sendo que, em muitos casos, é uma medicação crónica e indefinida. Para além de manter um estilo de vida saudável, é necessário controlar os restantes fatores de risco cardiovascular e eliminar o consumo de álcool. O tratamento e a prevenção de novos episódios de fibrilhação auricular passa também por controlar a hipertensão arterial, tratar eventuais doenças do coração, despistar a presença de apneia do sono, entre outras medidas que o seu médico considerar apropriadas para si. O Tic Tac sente-se bem desde que começou a seguir o plano de tratamento. E você?